Fala meus lupos, pra quem não me conhece, meu nome é William, sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais algumas especialidades que nós temos lá na Escola de Especialistas de Aeronáutica. Então se você não viu a parte 1, clica lá porque eu falei sobre BCT, SGS, BMA, BMB. Então, prestem bastante atenção nesse vídeo, mas não deixem de conferir o outro vídeo que eu falei de mais algumas especialidades. Bom, pra começar o vídeo de hoje, eu vou começar falando do SBO, que é o Serviço de Bombeiro, né galera? O SBO vai formar os Bombeiros da Aeronáutica. Lembrando, né, todas essas especialidades que eu estou falando aqui são sargentos de carreira, beleza? Eles não são sargentos temporários, não vão ficar 4 anos ou 8 anos, eles são sargentos de carreira. E eles vão ficar 2 anos lá na Escola de Especialistas, depois vão formar e vão atuar em algum quartel aí do Brasilzão, beleza? Então, dependendo das unidades, vai ter mais procura em São Paulo, por exemplo, pra quem é da área X e vai ter mais procura na Bahia pra quem é da área Y, enfim. Então, isso vai depender muito, mas no geral são 2 anos lá na EAR e também são sargentos de carreira, né? Então esse é o básico de todos. Mas, Willy, o que diferencia um SBO dos outros sargentos? No geral, o SBO, ele é mais operacional do que muitos que trabalham como sargento, porque eles já trabalham diretamente com a prevenção e salvamento de alguns incidentes, né? Por exemplo, se há a queda de algum avião, necessariamente é chamado SAR, né, que é o Search and Rescue, que é busca e salvamento. Pra quem quiser, eu faço um vídeo separado do SAR, e quando tem algum fogo ou até mesmo risco de incêndio ou algo do tipo, é chamado o SBO. Pois o SBO, depois de formado, ele tira alguns serviços que ele tem que ficar ali meio que atento 24 horas, porque se ele for chamado, ele já tem que estar preparado. Então, o SBO, ele atua em salvamento, né? Então, se tiver alguma queda de aeronave, sendo civil ou militar, e tiver a necessidade da atuação da Força Aérea, ele vai estar lá de prontidão. E também prevenção nos arredores ali de uma pista de voo, certo? De um aeroporto. Então ele tem que trabalhar, tem que ficar atento a isso pra prevenir e para salvar possíveis acidentes. Além disso, durante o seu período de formação lá na EAR, o SBO, o aluno, até então aluno, SBO, ele é submetido a várias provas teóricas e também práticas, tá? Não é igual o BCT, por exemplo, ou o BMT, que eu já vou falar sobre ele, que é submetido a só provas teóricas. Não, que tem que ter prática também, tem que saber manusear a mangueira de bombeiro, tem que saber manusear extintores, tem que ter uma noção básica das aeronaves ali, pra saber onde que é possível ter um incêndio, onde que não é possível. É saber mexer em alguma coisinha ou outra ali, algum fio ou outro, digamos assim, pra não causar um incêndio ou pra prevenir um incêndio. Além disso, durante a sua formação, o SBO, ele é submetido a um plus na educação física. Enquanto os outros estão tendo uma educação física normal, eles também vão pra educação física normal, mas eles também tem um plus, tá? Tem que estar craque na natação e também tem que estar craque, por exemplo, num preparo de rapel, né? Pra ter um salvamento em altitude, um salvamento em pleno voo, por exemplo. Então, essas operações assim, isso aí tem que ter um preparo físico um pouco mais elevado do que um BCT que vai ficar atrás do computador, por exemplo. Então, essa parte prática, essa parte operacional deve estar mais desenvolvida do que as outras áreas. Bom, agora vamos para o BMT, que é o básico em meteorologia. Bom, galera, os alunos de BMT, eles são mais submetidos, diferentemente do SBO, eles são mais submetidos a provas teóricas, né? Porque é meteorologia, pô, tem que ali saber do clima, saber do tempo. E o BMT, ele, depois de formado, ele garante a tranquilidade do voo, né? Afinal de contas, imagina você voar numa área turbulenta ou próximo a um país que tá passando por um terremoto, um acionamento de um vulcão, sei lá, né? Eu não entendo muito bem disso, não. Se você me perguntar as capitais dos estados aqui brasileiros, eu sei de cinco. Acho que eu não sei disso tudo, não. Mas, geralmente, o BMT, ele trabalha com o BCT, né? Que é o básico em controle de tráfego. Por quê? Porque ele passa ao aviador as condições de voo a fim de garantir a tranquilidade do voo, é ou não é? Tem que garantir a segurança ali do piloto e dos seus passageiros, né? Pra isso, ele vai passar pro aviador as condições climáticas do voo. Muitas das vezes, um voo, ele pode ser simplesmente abortado por causa de condições climáticas que não sejam tão favoráveis pra realização desse voo. Muitos sargentos que são formados em BMT, eles vão atuar principalmente lá em Brasília, tá? Lá tem muita vaga, lá pede muito. Por quê? Porque lá tem alguns centros meteorológicos, tá? Eu vou ler aqui pra vocês, tem o EMS, que é a Estação de Meteorologia de Superfície. Então, o cara pode especializar só na meteorologia da superfície. Outros podem se especializar para lançamento de balões. Então, seria o estudo meteorológico de altitudes. Então, cada um tem sua parte específica, digamos assim. E lá em Brasília é onde a gente encontra a maior quantidade desses centros meteorológicos. Agora, vamos falar um pouquinho do BEI. Que BEI, William? BEI é o básico em eletricidade e instrumento. E o que o BEI faz, William? Ah, foram abertas algumas vagas, né? Todos esses que eu tô falando aqui na parte 2 foram abertas algumas vagas para o CFS 2 2022. Por isso que eu achei necessário aqui falar um pouquinho com vocês. Mas o BEI, que é o básico em eletricidade e instrumentos, como vocês podem perceber, ele vai estudar a parte mais específica ali da aeronave. Ele pode trabalhar num esquadrão, num esquadrão aéreo, né? Para mexer em uma aeronave específica, juntamente ali com o BMA, né? Que é o mecânico de aeronaves. Mas ele vai mexer mais nos fios, né? Digamos assim, sendo um pouco mais leigo. Ele vai mexer nos fios ali, nos equipamentos propriamente ditos. E também, conjuntamente com o BMA. Mas ele pode trabalhar também em alguns PAMAs. Então, geralmente... O que é o PAMA, William? É o parque de material aeronáutico. Inclusive, tem um aqui em Lagoa Santa. Geralmente, depois que o BEI ele forma, ele pode ser designado para São Paulo. Que tem, salvo engano, tem um PAMA lá também. Tem um PAMA aqui e também em Brasília. Mas tem outras localidades que ele pode atuar, é claro, né? Ele pode atuar, como eu disse para vocês, em alguns esquadrões aéreos. Mas também nos parques aeronáuticos. Durante o período de formação, o BEI é submetido a uma teoria bem árdua de física, né? Eletricidade, magnetismo, essas coisas assim que... Meu Deus do céu! O Eletromag, para mim, eu passei um terror quando eu estudei lá na IPK. Eu passei uma fase bem complicada no terceiro ano. Porque no terceiro ano, eu já não estava tentando estudar mais. E tinha ali que estudar a questão da física, que é o Eletromag. E, né? Mas a gente conseguiu tirar, né? Tiramos sem pegar recuperação. Mas lá na EAR, né? Assim não. O negócio é mais embaixo. Por quê? Porque a física que eu vi no ensino médio foi física de ensino médio. Eu não precisava garantir a segurança durante o voo da aeronave. Então, a física, ela é bem puxada. Então, você que tem dificuldade aí, você já vai ter uma dificuldade maior ainda lá para ser enfrentado. Mas nada que você não tire de letra, né? Depois que passou nessa prova, tirar a nota lá de física é mamão com açúcar, né? É, nem tanto. Mas depois de formado, depois dos dois anos que ele passou lá na EAR, ele vai ser transferido para algum esquadrão aéreo ou PAMA. E vai se especializar naquela aeronave. Imagina, ele vai ser mandado lá para o Joker, né? Que é o esquadrão de caça. Ele vai ter que se especializar nas aeronaves que tem lá no Joker, lá no esquadrão de caça, né? Suponhamos que tem a aeronave X e a aeronave Y. Então, ele vai mexer só com a X. Então, ele vai ser submetido a um processo de especialização enquanto terceiro sargento, justamente naquela aeronave. Se ele for trabalhar no PAMA, é a mesma coisa. Para os instrumentos que tem lá. Se ele for trabalhar no outro esquadrão, é a mesma coisa. Então, tem sempre essa especialização depois de formado lá na EAR. Galera, esse vídeo foi mais o básico sobre essas três especialidades. E deixa aí nos comentários se você quer que eu traga mais vídeos falando sobre essas especialidades lindas e maravilhosas que nós temos aqui na EAR. E galera, eu vou deixar na descrição também o link para você seguir a gente lá no Instagram, que a gente está sempre postando as novidades. Se tiver alguma retificação do edital, ou até mesmo abertura de novas vagas, novos concursos, edital e tudo mais. A gente está sempre postando e também dicas de estudos aí para vocês, tá bom? Conto com o apoio de vocês no like, na inscrição. Tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço.